Sua maldade em crises, tendo que reconhecer As fraquezas de um lado que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo que adoece na rotina Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim O ser humano é esquisito A armadilha de si mesmo Fala de amor bonito E aponta o erro ali Vim ao mundo em um só corpo Esse de um metro e sessenta Devo a ele estar atenta Não posso mudar o outro Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim Vou pequena pianinho Fazer minhas orações Eu me rendo à vaidade Que destrói as relações Pra encher o que importa Necessito esvaziar Minhas feras Minhas feras encarar Me reconhecer hipócrita Sou má Sou mentirosa Invejosa Vaidosa Vaidosa Invejosa Invejosa Sou mandiga Grão de areia Boba e preconceituosa Sou carente Sou carente Sou carente amostrada Sou curruda Sou curruda Malandra Fofoqueira Moralista Interesseira E dói, dói, dói Despir-se assim Dói, dói, dói Expor-se assim Mas se eu não tiver coragem Te encarar os meus defeitos De que forma De que jeito Eu vou me curar De mim Se é Que essa cura Há de existir Não sei Só sei Que a busco em mim Só sei Que a busco Me curar de mim Me curar de mim Me curar de mim Eu vou me curar de mim Eu vou me curar de mim